Ó, Love 30 começando com os bichinhos mais fofos da sua time line. Quem é esse aqui, ó? Que porra é essa? Gummy, ursinho Gummy. O koala. E esse aqui, ó? Bicho polícia. Aê! Deixa as mãos sem voltou a pedidos, porque nós já estamos fazendo com ele a segunda parte do É Só Que Não, Vida Selvagem. Lembrando que você tem que se inscrever nesse canal e também nos canais do Richard, conhecer o trabalho desse cara, que é o grande nome no Brasil de vida selvagem e de conhecimento puro e espontâneo e bonito e respeitoso da vida selvagem e animal, conscientizando você da importância da gente cuidar fauna, flora e frutos. É isso, já se inscreve no canal, viu? A gente vai abrir hoje para perguntas da equipe sobre bichos, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, tipo, que som faz a foca? Ele sabe, entendeu? Posso me relacionar com... Não pode. Expectativa. Tudo bem jogar um bebê em uma floresta, uma vez que os gorilas irão cuidar dele e agregarem em sua família. Tarzan. É uma boa lenda. Boa. Do mesmo modo que é, é legal. Não, você sabe que eu acho que até capaz disso acontecer, assim... A gente vê exemplos desses no mundo animal. Uma fêmea, às vezes, que perdeu um filhote, ela cria uma empatia com outra espécie. Já isso acontece. Então, eu vi uns gatinhos, uma galinha chocando um, sei lá, 4, 5 filhotes de gato. É mesmo? Tem essas coisas, essas trocas? Então, não são comuns, não são comuns, mas são seres vivos, né? Também tem, são complexos, né? Às vezes, uma carência, uma... É como eu falei, às vezes perde um filhote, perde uma ninhada, e aí se já, pá, já acaba engatando em outra algo que lhe dê esse sentimento de loucura. Mãe, né? Expectativa. Cachorros, quando latem para o nada, certamente estão falando com pessoas mortas. Olha! Você nunca viu isso? Latindo para a parede, atividade paranormal 1, o cachorro passa metade do filme latindo para uma parede, no final a gente descobre que tinha o quê? Oé, suscador, esse filme. Porra, é engraçado que ele tem medo de espírito, mas ele já tomou uma dedada de um macaco. Porra, caraca, velho. É o que eu tomei, cara, mesmo. Olha aí! Não, sabe esse macaco? O macaco, ele sentado aqui, isso tem... Ele pega, coça a bunda e depois enfia dentro da sua boca. É sério, o macaco faz isso, cara. O macaco é muito, muito filha da puta. A gente faz isso, a gente evita tomar bebida no mesmo copo, mas na hora de transar enfia a boca no cu, é uma coisa nojenta. Agora, e cachorro late ao léu para pessoas mortas? Tem uma coisa de espiritualidade com o cachorro? Olha, eu acho que eles têm bom, eles estão muito mais apurados do que a gente, né? A gente já perdeu muito do que nós éramos enquanto seres raça humana, a gente perdeu muito porque, enfim, tem todos uma série de confortos. Mas os cachorros, eles... Eu até acredito que eles percebam coisas que a gente não percebe, né? Lógico. Eu não sei se tem fantasmas que existem, que convivem com a gente, não sei. Próximo aqui, essa é uma questão que muito me interessa. Devemos tomar cuidado com os elefantes. Por maiores que sejam, estão sempre se borrando de medo de camundongos. Eu não sei, eu... Se eu levar uma foto do Mickey Mouse na savana, eu me safo? Você sabe que eles são parentes, né? Sério? Aham. O camundong, o elefante? Na questão evolutiva, eles têm um... É, porém, que me pareça. Deve ter um fundo de verdade. Esse é o que a gente chama de conhecimento empírico. Conhecimento popular que tem um fundo de verdade, né? A gente não pode desprezar nunca o conhecimento. O cientista inteligente nunca despreza. Você sabe que uma amiga minha foi apedrejada por um elefante? Na Tailândia, eu vi essa cena. Ela estava lá... O elefante é lindo. O elefante pegou com a tromão, a pedra, fez... E... Ai, filha da puta, vai tomar o seu. Foi a coisa mais engraçada. Eles têm uma mira desgraçada. Caraca, né, velho? Eles têm uma mira desgraçada. Em Sorocaba tinha um que, cara... Tiveram que tirar da questão da exibição. Tirar as pedras. Qualquer pedra que ele achava. E era certeiro. Certeiro. Chegou a derrubar negro ali. Caralho. Eles pegam o cartão aqui. Animal oficial do Bolsonaro. Tá ok. Tudo bem ter um ornitorrinco em casa? Esse cara aqui, ó. Você tem tatuado um ornitorrinco? Tem um ornitorrinco, é. Caraca, velho. Você tem várias coisas tatuadas. Onde você tem um elefantinho em algum lugar? Aquilo que eu vi e aquilo que eu desejo ver. Ah, jura, meu Deus? É, algum já já tô matando aqui a questão, mas... E o que é um ornitorrinco? Que eu não entendi. O ornitorrinco é um bicho, meu, que é um mamífero, que bota ovos, tem bico de pato e tem uma garra venenosa. É o maconheiro do mundo animal, né? É o mutioloco. É o mutioloco, tá? Próximo aqui. Expectativa. Dentro do mundo animal, ninguém sabe ao certo o que é o pateta. Puta, me falaram o que era o pateta. O Mickey é um rato, perfeito. O Pluto é um cachorro, tá claro, muito bem. O Pato Donald é óbvio que é um pato que usa calças. Não usa calças. O Pateta parece um cachorro. Só que por que o Pluto não fala e não anda na vertical que nem o Pateta? Eu acho que é uma licença poética, cara. Acho que é uma licença poética. Que coisa louca, né? E por que o Pato Donald, quando sai do banho, se enrola numa toalha e tá o tempo inteiro nu? Já viu o Pênis de um Pato? É, já. Já. Você tem que dar uma afastadinha aqui pra ver. Acontece um pouco comigo também. E dá um expor o... Os leões mais fofoqueiros da selva são os leões e os lobos. Os leões mais fofoqueiros da selva são os leões... Leões e lobos. Nossa... Melhor marketing do mundo animal. Leão. Faz porra nenhuma, cara. Nada. Dorme o dia inteiro. Tudo bem, dá 40 picotadinhas, mas de dois segundos também... O que adianta ser um cuíque? E aí ele não faz nada. Não caça, ele é o primeiro a comer. É o melhor marketing, o rei da selva. Por que os tubarões arremessam... As orcas arremessam as focas como se jogassem basquete com elas? Puta, eu dei uma palestra hoje de manhã mostrando esse vídeo. Então, eles fazem... Eles jogam... É feio brincar com o seu alimento, mas... Você sabe de uma coisa? Eu tava gravando no canal de ataque lá da Península Valaldez. E elas fazem o arribamento. Elas saem fora. Bicho gigante, né? Seis toneladas. Sai fora da água. Agarram um lobo marinho e se bate, bate, bate até voltar de novo. E isso é uma técnica que eles ensinam de pais pra filhos. Um puta conhecimento legal. E eu tava gravando e... Pô, todo mundo fica... Pô, é foda, né? É parte da natureza, né? Mas é triste você ver o lobo marinho se foder. Bebezinho. Com um puta bichão que nem a orca. Ela levou, brincou com... Ensinou, acho que tava ensinando já o filhote dela. O jovem. E soltou com vida. Caraca. Ele voltou com vida o... Voltou assim, né? Que jeito. Seria atropelado por um ônibus, mas... Ele voltou com vida. A mãe tava esperando. Puta cena do caralho. A mãe tava esperando e chamando. Porque eles se reconhecem pelo timbre da voz, né? Eu acho que finalmente alguém tem uma história mais legal pra contar num baila do que você. Porque essa foca vai chegar e falar Mano, vocês não sabem o que aconteceu hoje. E ela tava lá, a soca... Sossegada de repente, mano. Agora uma coisa que eu queria perguntar pra você. Nós nunca vimos o cu de um jacaré. E deve ser um troço... Porque fica por baixo. Deve ser um troço gigantesco. Porque o jacaré, se você perceber bem, ele não mastiga. Ele faz assim, ó. Um jacaré começa... Engole, é. Engole. Como saem essas porra? Ah, não, de... Lá dentro tem os sucos, ácidos, trituram? Destrói tudo. Por que tanto dente você não mastiga? Não, você sabe, ele sai... Tem um... É só uma cloaca, né? Ali dentro fica o pênis. Aliás, pra você poder, por exemplo, saber se é muito com o cu... Ele fica escondido... Assim, ele não fica por fora. Ele fica por dentro, né? Porque se ficasse pra fora, ia ser péssimo. A primeira coisa que você dá uma piranha a comer é o bingolim dele. E pra você saber se é macho ou fêmea, você tem que enfiar os dois dedos dentro e sentir o... Sentir mais isso mesmo. Sentir o pênis. Aí você sabe... Quem é louco de fazer isso com um jacaré? Falar... Foi um dedo no seu cu... Você fica bonzinho aí, tá? Você não... Não reage. Pera aí. Não, não, não. Ele tem que estar contido, né? Última questão. O pé grande é real e ele existe, hein? É o pé grande. Já viu esse daí? Como é que é o nome? Tem um nome? Sasquatch. Sasquatch. Isso aí. Sasquatch. Sasquatch lá e tem um Mapinguari aqui. Eles acreditam em Mapinguari. No norte do país todo acredita numa criatura chamada Mapinguari. Mas acredita assim, o cara te conta que viu, que fugiu, que teve um barco com Mapinguari. Quem é do norte sabe isso. Do norte do país? Do norte do país. É a Amazônia. É mesmo? Pinguari. Tem alguma dúvida, Raquel? Sobre você que tem bichos. O Alf, que é o cachorro da Raquel. Vamos tirar essa dúvida. Fala sobre o Alf. O Alf é um cachorro muito tranquilo, né? Mas ele é um pouquinho mimado às vezes. E aí quando você manda ele sair do sofá, quando você faz algumas coisinhas, ele meio que é um pouco agressivo. Tipo, assim. É, ele tá sempre... Ele sorri? Ele é meio bruxão, assim. Ele é um pouco... Ele manda um pouco em tudo lá na casa. E ele tá sempre... Ah, não. Não. Eles não podem comandar, ditar as regras da casa, cara. Ele se sentiu confortável para isso, porque vocês não... Se sujeitaram a ele, cara. E os pinguins têm joelho? Porque você não vê ele, né? Não, ele não dobra. Não dobra. Bom, de qualquer forma, você sabe que os joelhos... Por exemplo, você pega um Flaminho e o joelho é para trás, né? Ele tá atrás, né? Porque ele levanta para frente a perna, então o joelho fica para trás. Agora, no pinguim, nunca eu preciso ver essa parte anatômica. Seu pinguim tem joelho. Tá, a gente se inscreva nos canais do Richard. Consuma os produtos todos do Richard. E para terminar esse vídeo, faremos uma comunicação animal não racional. O jeito que os animais fazem. É o encontro de dois... Que animal você quer ser? Hum... Tem que se falar o animal que você? Ou você pode me expressar? São dois animais. Dois animais. Dois animais se encontram. Agora você sabe que o animal não fala, tá? Então... Teteu! 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 Teteu!